Kirstie! Kirstie! O que aconteceu com você? O Lorde Recon ofereceu uma alternativa para as minhas cicatrizes. É puramente cosmético. Mais uma maneira dele ser adorado por ela. Mas não foi por isso que chamei todos vocês aqui. Temos coisas muito mais importantes para discutir. Acredito que vocês já foram apresentados ao Lorde Hargrave? É um prazer, sua majestade. Obrigado por responder as convocações do Sir Recon tão rapidamente. Já que somos só nós aqui, reconhecerei que sou inexperiente quando se trata em gerenciar um reino. Especialmente um em guerra. Tenho muito a aprender. Assim, por recomendação do Sir Recon, decidi formar um conselho. Um construído por pessoas que confio para me ajudar e me informar. O Sir Recon é seu primeiro membro. E com minha permissão, ele convidou o Sir Hargrave para participar também. Um mago do Tribunal Norex também será incluído. Embora ele está atualmente ocupado com uma atribuição que ocupará a maior parte de seu tempo. Isso me leva a você, Lúcia. Considerando que você não é mais minha dama de companhia e seu aprendizado com o Norex parece atrasado, gostaria que você participasse deste conselho também. Um conselho? E foi a ideia do Sir Recon. É uma boa ideia em teoria. Mas qualquer ideia que vem desse homem sempre tem motivos ocultos. Mas... Essa pode ser a melhor maneira de proteger a Kirstie dele. Para desfazer alguns de seus danos. Eu aceito, Sua Majestade. Eu gostaria de convidar Sir Bainert para o conselho também. Por minha recomendação. Não vejo motivos para não. Muito bem. Sir Bainert também pode... Com licença. Sua Majestade, antes de considerar isso, tem algo que gostaria de abordar. Vá em frente, Sir Bainert. Lord Hargrave aqui parece ter decidido a remover meu escodeiro e colocá-lo na frente de guerra. Gostaria de solicitar que Sua Majestade rejeite sua exigência. Sério? Isso de novo, Sir Bainert? Você é mais infantil do que eu pensava. Já fui informada da intenção do Lord Hargrave de levar seu filho para a frente de guerra. Pelo que me disseram, ele é um arqueiro notável. E treinaria nossos próprios arqueiros. Seria uma posição relativamente segura. E que ajudaria nossos esforços contra os feios. Se você insistir que precisa de um escudeiro, posso facilmente fornecer outro. Prefiro não ter outro se for tudo igual para você, Sua Majestade. Estou bem sem de suas habilidades. E me chamo de egoísta ou desonroso por dizer isso. Mas prefiro mantê-los para mim. Sir Bainert, agradeço sua preocupação. Mas acho que essa nova posição me fará bem. Serei mais justo treinando tropas em tiro de arco que aqui limpando armas. O quê? Só espero não ficar com muito frio ao norte. Hã? Eu não lido muito bem com frio. Bem, com isso resolvido, você poderia nos dar uma resposta adequada, Sir Bainert? Você vai participar do meu conselho? Ah, irei sim. Isso tudo funcionou muito bem. Agradeço Sua Majestade pela sua contínua confiança. Tenho certeza de que nossos esforços combinados iremos criar mudanças no futuro próximo. Bainert. Agradeço Sua Majestade pela sua contínua confiança.